Olá, seres de luz, bom dia, tudo bem? Muita luz e paz para vocês, muito bem-vindo a essa sexta-feira, dia 25 de outubro de 2019. Como eu sempre digo nos meus vídeos, sexto! Então vamos, seres de luz, a energia do dia de hoje. Vamos ver o que a espiritualidade nos manda, tá? Qual é a mensagem da espiritualidade para a gente, né? Para a gente conseguir seguir aqui da melhor forma nessa sexta-feira. Peraí que eu vou tirar as cartas, deixa eu só acender meu senso. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo ao meu canal, Ciganinha do Oriente Oficial, tá? Se inscrevam, deixem o like, curte e compartilhem, tá bom? Então vamos aqui a energia no dia de hoje, 25 de outubro de 2019. Vamos ver aqui o que a espiritualidade manda para a gente. Muita luz e paz para vocês, um beijo no coração de vocês, tá bom? Seria de luz. Então vamos lá. Vamos embaralhar as cartas e ver o que a espiritualidade manda para a gente no dia de hoje, tá bom? As cartas querem falar. Vamos ver aí a energia. Desejo a todos um excelente final de semana, muita luz e paz, muito amor no coração de vocês, tá bom? Então vou tirar aqui, ó, oito cartinhas, tá? Eu vou tirando e vou ajeitando. E vou tirar o tarô dos orixás. Vamos ver aqui, gente, com a espiritualidade. O que que eles mandam para a gente? Qual é a energia dos orixás? Gente, segue a gente lá no Instagram, onde eu sempre estou fazendo live, no nosso Facebook, arroba Ciganinha do Oriente Oficial, tá bom? Estou sempre procurando interagir com vocês, tá? Então vamos lá. Duas cartas, né? Vou botar aqui, vou ajeitar, tá? Para vocês verem direitinho. Chegar para cá. Conseguem ver? Aqui vai ficar uma cartinha, não vai aparecer, não vou botar aqui. E outra aqui, tá? Dá para ver direitinho, né? Então vamos lá. Vamos à energia do dia 25, essa sexta-feira. Primeira carta, a carta da criança, tá? Essa carta fala para a gente que vai ser um dia de muita renovação, de muita alegria, pede para a gente viver com muito entusiasmo, tá? Com muita alegria, ter muita vitalidade, né? Ter aí um momento de festa, né? Vamos dizer assim, porque a criança, tudo para ela é festa, para ela tudo é um momento de alegria. A carta da criança fala da pureza, da inocência, da doçura. Então essa sexta-feira começa para a gente com a energia da criança, né? Ainda irradiando o mês de outubro, o dia das crianças, né? Foi dia de exhum também. Então traz uma energia muito pura, muito doce para a gente. Pede que a gente agradeça ao acordar, viva com entusiasmo, com amor no coração e com alegria. Quando se tem amor e alegria, se tem tudo, tudo se transforma. As energias se transformam a todo momento. A segunda carta é a carta da cruz, né? Essa carta fala da espiritualidade, do momento de fé. Ela fala do poder e da vitória em nossa vida. Então é uma ótima sexta-feira, um ótimo dia para as conquistas na nossa vida em todos os sentidos. Conquista no lado afetivo, no lado profissional, no lado financeiro, trazendo muita energia e muita prosperidade, sucesso também para a nossa vida, tá? Essa carta, ela fala muito também do momento de fé, né? Da gente ter um momento de fé, da gente rezar, da gente levar nosso pensamento a Deus e agradecer por toda essa semana para alguns muito conturbada, para outros um pouco parada, para outros muito corrida, né? Muito corrida. Mas enfim, graças a Deus, estamos finalizando mais uma semana, tá? Então, agradecer sempre. Quanto mais você agradece, mais você tem aí reconhecimento e forças do universo para a sua vida, tá? A terceira carta é a carta dos caminhos, que vem trazendo para a gente caminhos abertos, felicidade, notícias chegando do passado, tá? Essa carta me remete também muito a isso. Notícias do passado aí chegando em nossa vida, daquele alguém do passado, daquele amor, né? Uma notícia esperada para quem está desempregado também nessa sexta-feira, trazendo energia e abrindo nossos caminhos, tá? Nos dando aí opções de livre-arbítrio também. Essa carta também simboliza em algumas situações e principalmente nessa, que a gente tem dois caminhos a seguir e que a gente faça a escolha certa, né? Então, ouça o coração, ouça um pouco a razão também, né? Vamos ponderar, vamos ver aí para que a gente lá na frente não se arrependa e não... No hoje, a gente faça a escolha certa da nossa vida e do nosso caminho, tá? Uau! Ops, tchau! Essa primeira fileira está ótima! Bom, na sexta-feira vem a carta das estrelas que fala aqui sobre a espiritualidade, né? Sobre o nosso lado espiritual aí com a gente, nossos guias e mentores espirituais ao nosso lado, trazendo para a gente aí direção para seguir o caminho, né? Amor no coração. Essa carta também fala muito sobre a conexão espiritual e sobre as pessoas que são médios, né? Nós médios, todos temos uma mediunidade, tá? Uns de um jeito, outros de outros, né? No sentido, uns são médios que ouvem, né? Outros são médios de visão, outros são médios de olfato, tá? Existe o médio de olfato, né? Existe, tá? Então procurem estudar para vocês saberem um pouco a diferença de um médio um para outro, tá? Existe o médio da sensibilidade, a sensitiva, tipo eu, consigo sentir, consigo sugar a energia. Existe o médio esponja, aquele que suga as energias negativas das pessoas e aí termina ficando para eles, sempre tem que estar fazendo banho de descarrego, coisas parecidas. Bom, existe a intuição, existe médios de sonho, tá? Existe vários tipos de mediunidade, não é uma só. Você, para ser médio, você não precisa incorporar o tempo todo, tá? Você pode ser um médio sem incorporação, tá? Algumas pessoas não entendem. Um ogã é um médio e uma eked é uma médium, sim. Eles têm, muitos deles têm mais mediunidade do que aquele que incorpora ali a entidade. Por quê? Eles têm uma sensibilidade, uma intuição muito mais elevada, tá? Então, essa carta vem trazendo para a gente hoje notícias, né? Caminhos abertos, felicidade. Ela traz aí a conexão com o espiritual, né? Ela pede para a gente uma conexão espiritual e ela vem trazendo a proteção do universo também para a gente nessa sexta-feira. Tá? Uau! Gente, esse jogo é maravilhoso. Tchau! Quinta carta, a carta dos peixes, que traz para a gente momentos de farturas, entrada de dinheiro, né? Uns bons lucros nos negócios, ganhos inesperados, sorte em jogo também, tá? Fala aí sobre notícias também de amor, um novo amor chegando para a nossa vida e notícias do passado também, tá? Eu vejo aqui muita fartura, muita prosperidade. Essa carta vem trazendo para a gente muita alegria e agitação também no dia de hoje, tá bom? Bom, a sexta carta é a carta do chicote. É uma carta boa? É, ela tem um lado negativo. Então, ela vem alertando para a gente hoje também aqui para algumas pessoas. Evite brigas, se eu começar a sair uma confusão, o desentendimento de repente, né? Sai de perto, se afaste, evite confusão. Ela pede muito uma conexão com a espiritualidade, uma meditação, né? Uma conexão junto à natureza, para renovar as energias, um banho de mar. Tá? Uma conexão aí próspera e caminhos muito abertos também, tá bom? Então, sétima carta é a carta da raposa, tá bom? Essa carta vem trazendo para a gente observação na nossa vida no modo geral. Então, um dia é ideal. Sexta-feira, a semana toda, trabalhamos, né? Hoje é o dia para a gente observar tudo aquilo que a gente errou durante a semana, tudo aquilo que a gente fez de certo, que a gente fez de errado. Pede um pouco de cautela também, né? Nessa sexta-feira. Então, vamos ponderar, vamos ter um pouco de cautela para a gente começar o nosso final de semana aí com muito amor, né? Com caminhos abertos. Mas essa carta fala também, tá? De a gente ter um pouco de cautela em todos os setores. No amor, no financeiro, no profissional. Evite gastos, evite exageros, ela fala isso. Evite excessos, tá? Então, vamos ponderar aí e ter um pouco de cautela também. Aqui essa carta traz para mim a energia efetiva, tá? Notícias aí de alguém se declarando para vocês que já estava observando aquele amor que observa, que procura saber, que procura analisar como vocês estão, sem que vocês saibam. Será, Ana? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Então, vamos lá. Então, essa carta traz para a gente a energia, né? De um amor aí que já nos observa, vindo e tentando falar com a gente. Mas fala também de alguém observando muito a gente. A última carta, a carta do caixão. Nossa, que jogo sensacional para essa sexta-feira. Lindo, lindo, lindo. A carta do caixão traz para a gente renovação, renascimento. Ela traz caminhos abertos para a gente. Ela traz notícias aí de transformação. Quando existe transformação, existe corte, Ana? Existe. Em algum sentido, sim. Tá? Algumas coisas têm que se encerrar. Alguns ciclos se encerram para que outros recomecem. Para que outros comecem a fluir na nossa vida e a gente ter novos começos, né? Ter novos inícios. Então, essa carta fala muito disso, da renovação. Então, hoje, sexta-feira, gente, um dia ideal para a gente esquecer aquilo que passou, aquilo que te aborreceu nessa semana toda. Aquilo que já vem, ó, um tempão te aborrecendo, ideal. Tá? Ela vem trazendo a transformação. Então, aproveite todas essas energias aqui de muito esclarecimento, de muita vitória, de sucesso, de energias positivas e faça aí uma avaliação. Aproveite que estamos na lua minguante. A lua minguante, ela traz uma energia para a gente de autoanálise, de uma reflexão. Então, seres de luz, aproveite a energia e faça essa transformação na sua vida. Ninguém vai transformar você para você fazer uma dieta. Ninguém vai transformar você para você se formar naquilo que você deseja, para você conseguir aquilo que você tanto almeja na sua vida. Só você pode. Essa carta fala da transformação, que é a hora. Olha aqui, em cima dela, a espiritualidade, dizendo que está com você. Que vocês não estão sozinhos. Então, é um momento ideal, seres de luz. Tá bom? Momento ideal. Um momento maravilhoso. Vamos ver aqui a carta da espiritualidade. Epa, chuepa, babá. Olha aqui. Oxalá e Oxalufan. Mas ele está que está, hein? Ele está que está com as energias aí para a gente. Vamos ver a energia aqui de Oxaguyam. O que ele fala para a gente? O que ele vem trazendo? Qual é a energia que ele traz para a nossa vida? Oxaguyam. O orixá que se manifesta através da fé. Então, ele fala assim, nós estamos entrando num momento, numa fase de conquista de metas. e para que a gente trabalhe à vontade e tenha a razão, né? Então, as metas, as conquistas de metas só vêm para a nossa vida se a gente tiver através da vontade e da razão. A gente tem que ter a vontade e aprender a usar a razão para a gente conquistar as nossas metas, tá? Oxalufan vem trazendo para a gente a mensagem aí, ó. Oxalufan é o orixá velho e sabe, calmo, simples, mas de muita dignidade. Oxalufan vem trazendo para a gente que é um momento de renovação e entendimento. Então, como eu falei para vocês aqui, eu estou toda arrepiada, gente. Como eu falei aqui para vocês, na carta do caixão e da espiritualidade, aproveitem esse momento, façam uma reflexão nessa sexta-feira, façam uma meditação, nem que seja de cinco minutos, elevem o pensamento a Deus, conversem com a lua, a lua tem muito poder, gente, muito poder, muito poder mesmo. E peça a lua cura para as dores de vocês, seja ela qual for, seja ela uma dor física, uma dor mental, uma dor espiritual, do pé espírito também, seja ela qual for a dor, uma dor de uma doença, mas peça a lua que ela cure você, que ela traga para vocês a cura, que ela traga o perdão, tá bom? Desejo a vocês uma excelente sexta-feira, muita luz e paz para vocês, um ótimo final de semana, um bom dia, obte aí gratidão, bom dia seres de luz, não esqueçam de deixar o like aí, para mim, tá? Compartilhar, tá bom? Deixa o like aí, tá bom? Beijos de luz!